A paz de Deus aí a todos. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que estejam todos na santa paz de Deus. Gente, trouxe aqui uma aulinha de rosas bem facinho, tá? Trouxe um molde da minhas apostilas, tá? Que venha assim já marcadinha a sombra, para facilitar mais ainda para vocês. E vou explicar de forma mais clara para quem adquiriu aí apostilas, as minhas apostilas que vêm assim marcadas, tá? Ou para quem está iniciando nas rosas, tirar todas as dúvidas, tá bom? Eu fiz uma semana de aula de rosas, tá certo? E a gente vai encerrar a semana de aula de rosas com essa aqui, tá bom? Vamos lá, pessoal? E aí a gente já vai pegar outra semana de frutas, gente. Mesmo eu tendo curso particular, tá? Eu tenho cursos online particular, curso super barato, mas eu não vou deixar de dar as aulinhas aqui de vocês, tá bom? Não, jamais. Não pense que eu vou abandonar vocês, não. Mas quem quiser fazer um curso, se profissionalizar mais, né? Na pintura, então eu tenho curso online também. Vamos lá, sem enrolação. Gente, ó, percebam que ela está aqui marcadinha, todas as sombras, igual nas apostilas, né? Ó, igual nas minhas apostilas. Essa aqui é a apostila moda e rosas, né? A última agora de outubro, lançada dia 16 de outubro, né? Quem ainda não adquiriu, não sabe o que está perdendo, né, gente? Ó, tá vendo? Todas marcadinhas as sombras, olha que belezura. Cada apostila vem oito projetos, ó, tá vendo? O mesmo formato dessa que a gente vai pintar. Vem oito projetos, já no tamanho real. Então, se você tem dificuldade em rosas, essa apostila moda e rosas é uma perfeita. Minha mãe está melhor, gente. O médico passou uma tomografia para ela, tá? Ela vai fazer e vai ficar bom em nome do Senhor Jesus. Ó, gente, eu já vou deixar aqui o Zap, quem quiser, tá? Chamar aí para estar adquirindo a apostila. Custa R$ 9,99. Eu envio para qualquer lugar por e-mail ou pelo Zap em PDF. Ó, vamos lá. Primeira coisa, qual a primeira passo da rosa? E aí, quem sabe? A base, né, gente? Pintar a base das rosas. Primeira coisa que você vai fazer vai ser separar ela por partes. Não vamos pegar ela toda, ó. Vamos separar aqui, ó, essa parte aqui para uma. Uma parte. Essas pétalas, ó. Outra parte, a parte número, ó. Outra parte aí. E essa aqui de cima, outra parte, tá bom? Agora, preencher. Eu escolho a minha paleta de cores. Eu vou com a cor mamão. Amém, meus irmãos. Obrigado a todos aí que estão compartilhando nos grupos de pintura. Ó, mamão, que é a cor paia, tá? Em português é mamão. E eu venho preencher essa parte. Para preencher, gente, não existe um pincel ao certo. Qualquer pincel, tá? De pintura em tecido serve. Qualquer um. Gente, sempre esqueci de dizer, para quem não me conhece, né? Eu sou o professor Jairo, do canal Pintando com Alegria, gente. A gente é o maior canal, né, gente? Nossa família Pintando com Alegria, que são vocês que fazem parte dela. Somos o maior canal de pintura do Brasil, gente. Olha aqui que orgulho, né? Eu fico muito feliz. Que Deus abençoe cada um de vós. Ó, gente, isso aqui é um pituazinho, tá? Eu gosto muito de preencher com esses pituazinho. É um pituar número zero. Eu gosto. Pituaz são essas broxinhas, pessoal. Essas broxas, o pessoal sempre pergunta o que é pituar. São essas broxinhas, elas vendem na papelaria, tá? Não é difícil de encontrar elas. Onde vende a tinta de tecido, do pincel de tecido, vende elas. Ó, preencho. Obrigado, gente. Gostaram da Semana de Rosas? Pintaram aí a postila, gente? O pessoal que comprou aí também. Quem não comprou, eu espero que tenha aprendido também, tá, gente? Boa noite, pessoal. Ó, então por essa rosa aqui, gente, você vai conseguir fazer qualquer rosa aí que você vê. A mesma técnica, gente. A mesma, mesma, mesma. Ó, preenchimento. Boa noite. Como é que vocês estão? Vocês estão bem, gente? Ó, preenchi. Mamão, tá, gente? Essa cor é a cor papaya. Cor mamão, né? Em português é mamão. Tá bom? Gente, agora, ó, por isso que eu falo, tá? Não é só pra vender, gente, é porque eu procuro facilitar bem essa postila. Olha como tá marcada aqui embaixo, tá vendo? Então, aonde é a sombra da rosa? Embaixo do pé de pétala. Vou pegar o laranja, pode ser o cenoura, fica lindo também, mas eu quero ela bem chamativa. Então, eu vou pegar, ó, ó, pego aqui o mamão e, ó, mamão não, perdão, gente, o laranja e venho, ó, seguindo aonde tá marcadinha as sombras, né, ó. Quem tem aí as apostilas sabe, ó. Tá vendo, ó? Pé de pétala, embaixo das pétalazinhas, amém, meus irmãos? Sempre vai ter sombra. Em volta do copo, sempre vai ter sombra. Então, na apostila, ela já vem marcada. Mas também, se você não tem apostila, vamos aprender comigo, tá? E quem quiser apostila, gente, ó, é nove reais. Nove e noventa e nove. Chama no zap aí, que eu vou tá já já atendendo todos vocês. Ó, então eu pego aqui, ó, até com o próprio pituar, um pincel número dez, tá bom? Você vem embaixo, ó, das linhas das pétalas, gente, ó. Essa pétala não tá em cima dessa? Tá. Então, eu chego aqui embaixo, por baixo, por baixo, por baixo, gente. Por quê? Eu vejo alguns erros. O pessoal faz isso. Olha lá. Onde é que você tá errando? Que bom, Regina. Obrigado. Gostou dela, da apostila, ó. Olha lá o erro. Pega isso aqui, peguei a sombra e faz isso, ó. Faz isso aqui, como se tivesse usando a sombra como um contorno, ó. Venho... Não, gente, isso aqui tá errado, ó. A sombra não é um contorno. Ela não vai por cima dessa linha, tá bom? Ela vem aqui por baixo, ó. Ela é submissa, né? A parte de cima. Então, ó, ela fica por baixo, ó. Tá vendo? Ela vem aqui embaixo. Que eu vi muito esses erros, tá bom? Esse tecido aqui é o percal, tá? Quem quer aprender, gente, vai logo no tecido mais liso, tá bom? Ó, então eu venho em volta do copo e sempre, ó, que vamos contornar o copo. Uma dica. Quando você contornar o copo da sua rosa, vem e pega um pedacinho da pétala de cima. Só um beiralzinho, ó. Venho, beiralzinho. Quando eu contorno aqui por baixo da linha, eu pego também um beiral, ó. Porque é a sombra da pétala de cima. Feito isso, o que é que eu vou fazer? Eu venho... Obrigado, gente. Deus abençoe, gente. Ó, pincel tá sujo? Pega um paninho, limpa e você vem, ó, unificar, unir elas, ó. Tá vendo? Ó, você vem aqui, deixar tudo igual antes que seque. Ó, entenderam essa questão que a sombra não vai por cima? Ela vai por baixo. Tá bom? Obrigado, gente. Carinho de você. Gente, tem aula lá no meu canal também, pintando com alegria, tá? Eu postei. E se você perdeu alguma das aulas de rosas, ela tá lá no meu canal. Só ir no YouTube, pintando com alegria, gente. Não deixa de visitar o meu canal. Não, gente. Percal não é pano de prato. Pano de prato, o melhor que existe, tá? É o Estilotex. Ele é maravilhoso, tá, gente? É carinho, mas dá outra qualidade no trabalho, pessoal. E aí eu vou pegar uma luz. Professor, agora é que vem os mais 500. Eu tô com uma base. Eu tô com essa sombra, mas eu não sei, professor, qual a luz. Gente, se você não sabe qual a luz, o que é que você vai pegar? Vai pegar a base que você preencheu. Uma quantidade dela. E uma quantidade de quê? De branquinho. E já vai virar aí a sua base. Eu, como eu tenho essa cor aqui bem clarinha, gente, ó, salmão bebê, eu vou aproveitar, vou usar ela para clarear, tá bom? Ó, salmão bebê, pincel número 10, tinta na ponta e eu venho... Gente, eu tô com o curso básico de pintura abertos às inscrições, tá? Começa já dia 30, primeira aula aí. Para quem quiser fazer uma aula comigo particular, online, duas vezes por semana, tá bom? O curso, com três meses, custa uma única parcela de R$ 79,00, gente. Bem acessível, tá? E você vai aprender toda a base da pintura. Vai sair pintando tudo. Olha lá. Pego aqui, tinta na ponta. Eu venho, ó. Ó, a sombra tá o quê? Embaixo da minha linha. Então, eu venho aqui, ó, sem medo, por cima. A sombra ficou embaixo, a minha luz passou em cima, né? Acima, no caso. Ó, contorno aqui. Ah, professor, ficou agora esse excesso. Eu pego o excesso do lado de dentro, ó. E venho jogar, ó, jogando, tá? Ó, contornei aqui. Puxei o pé da pétala, envergadinho. E eu venho, ó, jogando. Pouca tinta, ó. Só o excesso, aliás, eu venho jogando. Tá certo? Venho aqui, tinta na ponta. Ó, por isso que fica esse contorno grosso. Mas não tem problema, ó. Olha lá. Qual o excesso que a gente joga para dentro? Não é esse aqui da beirada. A gente não vai tocar mais nesse beiral. Eu vou pegar o de dentro, ó. E vou virando aqui, ó. Meia voltinha. Eu jogo esse excesso para fazer um efeito. Olha que lindo vai ficando essa belezura. Gente, o pessoal que pergunta, gente. Professor, como que eu faço para adquirir as suas apostilas de rosas que vem, que vem marcar da sombra? Gente, ó, o zap está aqui. Está só, né? Só, vocês sabem que só eu que vendo essas apostilas de rosa que vem marcadinha a sombra. Porque o pessoal, às vezes, né? Fica postando outras coisas aí na internet, né? Internet hoje em dia, vocês sabem que tem um monte de coisa, um monte de enrolado. O pessoal se passa pela pessoa. Mas só quem vende sou eu mesmo, tá, gente? Pelo amor de Deus. Ó. Tá vendo? E eu venho aqui, contorno a outra, eliminando, né, as por partes. Puxo, excesso, não tem segredo, não tem. Gente, vocês vão começar a ver que rosa não tem segredo de jeito nenhum. Tinta na ponta, você vem contornando, ó. Puxei o pezinho dela, sobrou excesso, professor. E aí eu pego e puxo aqui para dentro. Olha lá. Tá vendo aí? O número, gente, é esse aqui, ó. Deixa eu ver se tá aparecendo aí, ó. Esse aqui, tá certo? Vamos lá. Agora, professor, qual a parte que a gente vai tentar? Vamos para essa parte aqui. Qual o próximo passo? A mesma coisa, gente. Ó, mesma coisa. Vamos preencher, tá bom? Dá, dá sim, tá bom? Mira, perguntando se o percal pintado dá para aplicar em outros tecidos. Dá, dá sim, gente. Obrigado, gente. Deus abençoe. Ó, papaya, tá? Que é a cor que a gente tá usando. E a gente vai pegar, ó. Desses beiralzinho pra cima. Agora é o passo dois. A gente vai eliminar agora. Em nome do Senhor Jesus, né, gente? Vamos lá. Preenche, preenche, preenche. Ó. Só preencher. Eres minha porção Galardão. És meu galardão. Bem-aventurado sou. Que bom, Marlene. Comprou minha apostila e tá amando. Ajuda muito, né, gente? Pra quem quer... Tem quem tá aprendendo nas rosas. Não tem como não aprender a pintar, né, pessoal? Muito. A apostila ajuda demais. Porque vem marcada, né? A sombra. Ó, agora, laranja, que é a sombra, na boca aqui dela, ó. Boca. Você já marca aqui, ó. A boca. E aí você vem circulando, ó. Apagando. Jogando um pouco do excesso para cima, gente, ó. Circulando. Cuidado pra não jogar tinta demais acima, gente. Circulando aqui. Ó. Essa parte aqui é que vai ficar mais escura, ó. Se você colocou a cor, ó. Ah, Brusson, eu não achei que ficou muito profundo. O que é que você pode fazer? Pegar um tom mais escuro, ó. Por exemplo, vou pegar aqui uma esquinha do caramelo. Ou do cerâmica. Esse aqui é o cerâmica. Esquinha do cerâmica, ó. Na boca mesmo, gente. Bem aqui. Por quê? Quanto mais escuro for, né? Mais profundo vai ficar. A sombra é o que dá profundidade, ó. Eu cheguei aqui só pra boca dela aqui. Pra essa parte da rosé, a mais profunda da rosa. Eu venho, ó. Bem calmo. Dar essa essumadinha aqui na boca, ó. Com o cerâmica em cima do laranja. Olha que profundidade que deu. Né, gente? Que profundidade, professor. Bem que o senhor falou. Ó. E aí a gente continua a nossa belezura. Entre a pétala aqui, ó. Para separar pouquinho. Esquinha da cor, ó. Por baixo, gente, ó. Ela não é um... A sombra não é um contorno. Tá bom? É sombra. Não é um contorno. E agora... Tudo novamente. Vou com a minha luz. Que é o salmão bebê. Pego aqui, ó. Contorno. E dou aquela limpada. Contorno aqui, ó. E dou aquela limpada. Gente, faltou sombra aí ainda. Em um local. Aonde? Olha aí direitinho. Faltou aonde? Lembra que eu falo sempre. Que embaixo dessas aurelinhas. Ó. Por quê, professor? Isso. Porque, gente, ela tá no meio, ó. Ela tem linha embaixo aqui. E tem linha embaixo aqui. Né? Porque ela fica no meio. Então, ela recebe sombra. Tanto em cima dela, ó. Tanto aqui em cima. Acima dela, né? No caso. Tanto acima, ó. Quanto ela vai receber daqui a pouco aqui. Abaixo, né? Acima e abaixo dela. Obrigado. A Lise comprou também. Ô, Lise. Deus abençoe, filha. Pai do céu te abençoe. Ó. Tinta na ponta. Pincel número 10. E agora eu vou... E agora eu vou... Puxando. Puxando. Ó. Excesso. Puxando aqui. Seguindo o formato dela, gente. Ó. Perceba que eu tô seguindo o formato. Eu não tô puxando pra baixo. Eu tô puxando meia volta, né? Vírgula. Fazendo vírgula. Então eu venho aqui na outra vírgula. E eu venho puxando, ó. Seguindo o formato do... Do... Do elemento. Faço mais algumas voltas. Uma. Ó. Outras. Tinta na ponta do pincel. Olha aí. Como tá ficando a nossa belezura. Aí agora a gente vai pra essa boca aqui. Que são apenas, gente. Vírgulas. Ó. Uma vírgula aqui. Tinta na ponta. Vírgula. Tinta na ponta. Vírgula. Tinta na ponta. Vírgula. Ah, pra somar-se com um monte de excesso. Limpa o pincel. No pano. E volta e pega com calma. Aquele excesso de baixo, ó. Dá aquela limpadinha. Com amor, né, gente? A gente vai fazer as coisas com cautela. Com amor. Com a unção de Deus. Tudo a gente tem que colocar Deus na frente. Olha aí. E agora, professor? Só falta eliminar essa parte. Tá vendo aí, gente? Com calma. Parte por parte. Não vai ter erro. Por isso que eu botei essa guia de rosa, né? Essa rosa aqui. Pra vocês não errarem de forma alguma. Preencho tudo aqui, ó. Novamente com a mão. Novamente com a mão. Ó. E agora, gente? Qual a regrinha aí? Da Tailândia, Paraná. Um abraço aí pra vocês, tá? Ivone. Deus abençoe. Ó. O professor falou que era em cima e embaixo. Então você só vem aqui embaixo, ó. Em cima aqui, né? Marca. Embaixo também. E tira essa marcação. Tira aqui. Vem varrendo. Pra ela ir diluindo junto. Né? O excesso ir diluindo junto da cor mamão e ficar aquela cor bem leve. Aquela belezura. Pega agora aqui outro pincel. Número 10. Pode usar 10. Pincel número 12. Pincel pequeno. Então, tinta na ponta. A gente já vai dar aqui um contorno no copo, ó. E contornar. Ó. Circulando. Pra deixar ele, né? Com um volumezinho aqui, gente. Então a gente dá aquela circulada de leve. Continua aqui, ó. Tinta na ponta. Faltou só agora os beiralzinhos. Tinta na pontinha do pincel. Você vem apenas, ó. Seguindo. Seu gráfico. Não tem segredo. Pintar essa belezura. Obrigado a todos que estão compartilhando também aí nos grupos de pintura, gente. É muito bom pra que outras pessoas também vejam o trabalho. Que aprendam também. Que conheçam aí a nossa página. O meu canal Pintando com Alegria. Tá vendo, gente? Tá vendo, gente? Não foi simples? Descomplicada. E agora isquinha do branquinho. Isquinha porque é uma pontinha. A gente vem aqui na boca dela. Dá um leve toque. E tá aí a nossa rosa. Vocês gostaram? Espero que vocês tenham gostado, gente. Tá uma cor diferente. Amém, meus irmãos? Espero que vocês tenham gostado dela. Ó, uma cor diferente, né? Muito obrigado à companhia de todos. A todos que curtiram. Que compartilharam. Isaura, Tangará da Serra. Já morei aí, tá? Em Tangará da Serra. Um bom tempo. Deus abençoe. Fiquem todos na santa paz de Deus. Tchau.